Do lado de fora da penitenciária Irmão Guido, familiares de presos revoltados porque foram obrigados a saírem do local durante a visita E já foi mandando os rapazes tirarem a roupa e as mulheres saírem que estavam lá dentro, do especial Por que isso tudo? Agora a gente não sabe, é o que a gente está aqui querendo saber, né? Que não sai ninguém, está todo mundo lá Foi espancado um rapaz no corredor Não estamos deixando os advogados entrar Advogados, ninguém Está uma confusão grande, está soltando até bomba Seria uma rebelião aí que falar? Com certeza, acho que sim, mas ele não disse para a gente o que é não Esta mãe veio de autos para deixar o remédio controlado do filho que está preso Mas não conseguiu Eu vim trazer o remédio do Gardnernal para o meu filho A quinta-feira que eu vim, a passada, ele já estava dando crise Daí ele ficou todo entrevado no chão, todo encriqueado, escumando Porque eles não dão o remédio Eu trago o remédio duas vezes por mês, eu trago as 60 comprimidos E eles não dão nenhum, porque meu menino já está tendo muitas crises aí dentro Meu menino já saiu daqui e foi com as mortes, ele não liga não Algumas esposas reclamam que os maridos passaram mal durante a ação policial Quando eu escutei, já foi por uma bomba que eles jogaram dentro do pavilhão Onde eu me acordei com espanteira, chamei ele que ele está passando mal lá dentro Eu estava esperando só o horário de duas horas para trazer ele até aqui na frente Que ele está passando mal, está vomitando e com muita dor de cabeça De acordo com a Secretaria de Justiça, o BOP, Rony e Força Tática da Polícia Militar Foram acionados até a penitenciária Irmão Guido Por causa de uma possível tentativa de fuga ou resgate dos presos que estão na unidade Por isso, as visitas foram suspensas O secretário de Justiça esteve na penitenciária durante a vistoria E na saída, ele afirmou que a situação dentro da Irmão Guido é tranquila Tínhamos informações de que teria uma fuga em massa na unidade A equipe de inteligência detectou com antecedência isso Também haveria uma possibilidade de resgate de presos Isso a equipe de inteligência detectou e nós acionamos a Polícia Militar O Coronel Carlos Augusto de imediato deu todo o apoio e atenção aos trabalhos aqui na unidade De modo que nós estamos reestabelecendo a ordem e a segurança no presídio Tem algum preso lá dentro que está ferido? Nenhum, nenhum, nenhum O secretário fez questão de conversar com os familiares E disse o que aconteceu e garantiu que o objetivo dele é melhorar o sistema penitenciário Nós vamos melhorar a parte da unidade Melhorar a parte do higiene, organizar mais a alimentação E cuidar dos processos dos familiares de vocês que estão aí dentro E aí E aí E aí